Nós temos intensificado as ações na área do 15º Batalhão, no intuito de coibir as práticas criminosas. Nesse final de semana, nós realizamos em autogarso uma operação chamada de saturação, onde nós realizamos diversas abordagens a pessoas daquele município. Realizamos a apreensão também de alguns veículos que estavam transitando aquele município de maneira irregular. Ao todo, no sábado à noite, foram apreendidos seis motocicletas. Foram registradas também duas ocorrências de conduzir veículos sob influência de álcool e direção perigosa na cidade de Alto Garças. Esse trabalho da Polícia Militar é para coibir as práticas criminosas em toda a área do 15º Batalhão. E aqui também em Alto Araguaia, nós temos intensificado as nossas ações de polícia ostensiva, garantindo a ordem pública aqui na nossa cidade. Durante esse final de semana, sexta, sábado e domingo, em Alto Araguaia, tivemos diversos bloqueios na nossa cidade, bloqueios policiais, onde diversas pessoas foram abordadas com o objetivo de retirar de circulação pessoas que pudessem estar comandados de prisão, veículos roubados e também coibir outro tipo de prática criminosa que tem sido costumeira aqui no nosso município. As pessoas vêm ingerindo bebida alcoólica e assumindo a direção dos veículos. Então, esses bloqueios têm esse objetivo para que a nossa população possa viver em paz aqui no nosso município. Então, de certa forma, foi um final de semana tranquilo aqui no município de Alto Araguaia? Exatamente. Foi um final de semana tranquilo, graças a Deus. Temos registrado, Lucas, aqui na nossa cidade, um grande número de ocorrências de perturbação do sossego. É o que não foi diferente esse final de semana, mas a Polícia Militar tem trabalhado de forma orientativa e também de forma repressiva para que as pessoas possam respeitar o direito do silêncio, o direito do sossego do seu vizinho. Deixe os telefones da Polícia Militar para qualquer tipo de emergência para a população. Nós temos dois telefones de emergência, tanto o telefone 190, que é conhecido pela Polícia Militar, quanto o telefone funcional, que é o 669-9680-9744.